Uma cantora surpresa, entrou cantando no The Voice, ninguém imaginava que era ela, cantando a música de Maria Mendonça, todos viraram a cadeira, por causa da sua voz tão perfeita, vejam. E o que vai ser de mim, e o meu assunto que dou muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura, e que se dane a minha postura, se eu mudei você não vi, eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa? A culpa é minha, não sei se sou riso, ou a culpa é minha, vou me apaixonar por ele, é isso. A culpa é minha, não sei se sou riso, mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fica que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio de cá Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém sabe o que eu tô sofrendo Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Curtiu? Já me segue para mais notícias